Eu acho que muita gente passa por isso, mas é pouco falado, porque o que explode são resultados extraordinários de pessoa que começou hoje, validou uma parada e ficou milionário. Eu acho que eu tenho uma jornada mais demorada, só que mais sólida também, porque eu fui crescendo aos poucos. Quando eu decidi ser copywriter, o meu primeiro serviço eu cobrei 15 reais, que era pra escrever anúncios. Cara, muito engraçado. Eu era gestor de tráfego, só que eu já tinha feito esse curso, então eu entendi muito de copy e a minha crítica era tudo em copy. Copy, copy, copy. As pessoas pediam muita ajuda de copy. Falei, ah, por que eu tô fazendo tráfego? Vou fazer copy, então, todo mundo querendo isso. E nessa época eu criava bastante conteúdo no meu Instagram e eu fiz um carrossel, um anúncio bem criativo lá, na verdade quem fez foi meu amigo. Falei, ó, quero um carroçel desse jeito aqui. E aí ele fez pra mim, e era muito legal, muito engraçado, pus pra rodar esse anúncio. Uma gestora de tráfego pesquisou lá, eu acho, na biblioteca, achou, gostou e veio falar comigo. Fala, você faz serviço de copy? Eu falei, faz, o que você precisa? Ela ia fazer o lançamento, apesar de criativos. Eu nunca tinha feito serviço de copy, aí eu falei, caramba, criativo é fácil, fazer 15, 15 reais. Aí fechei um pacote de 10 criativos, 150 reais. E aí eu fiz, fiz rápido, fiz com qualidade extrema, entreguei muito mais do que ela tinha pedido. E aí, como ela era gestora de tráfego, aí já deixa ali que você quer ser copy, faça amizade com o gestor de tráfego. Porque esses caras, ele tem muitos clientes, sabe? Gestão de tráfego é uma coisa muito técnica, então ele consegue ter 3, 4 clientes, tem um network muito grande. E o melhor amigo do gestor é o copywriter, né? Porque você junta audiência e comunicação, cara, é só o que você precisa. Sim. E ela, essa minha cliente, conseguiu outro cliente, conseguiu outro e foi fazendo assim, um atrás do outro. Chegou um momento que eu não estava conseguindo mais pegar os clientes dela, comecei a ter visibilidade. E aí eu comecei a entrar aqui, resumindo, no mercado de lançamentos. Só que eu era muito pequeno, não tinha case nem nada, e aí eu comecei a pegar uns projetos ali pequenos. Nessa época eu não cobrava fixo, esses experts não tinham capacidade. Só que os resultados eram muito bons para a audiência do expert. Só que tem um processo para você ganhar muito dinheiro, você tem que construir audiência, tudo mais e tal, e nunca dava. A gente lançava, dava resultado, a pessoa pegava o dinheiro e ia embora. Tipo, não dava continuidade. Ou ela recebia proposta de outra pessoa, enfim. E aí eu estava começando a ficar frustrado com isso. O último que eu tinha feito foi o melhor resultado que a gente teve, era uma expert pequena. A gente investiu uns 4.800 em tráfego e voltou 45 mil. Então foi o resultado mais top que eu tive, eu botei no meu bolso uns 3 mil reais, 3 mil e pouco. Legal. Na época era, pô, era muita grana. Só que ela não quis continuar de novo. Falei, cara, eu não quero mais isso. Tipo, eu já estava planejando o próximo lançamento e tal. Falei, cara, não é isso aqui. Aí eu pensei assim, um cara, automático, quando eu estava querendo existir, um cara quis fazer uma VSL comigo. Era o período que estava começando. Um vídeo único de vendas. Isso. Estava começando ali, eu nunca tinha feito um VSL, mas eu falei, faço. E quanto você cobra? Eu falei, dois mil. Aí o cara fechou. Eu falei, fechou? Como assim? Fechou? Eu fiz um lançamento inteiro, me ralei para fazer três mil reais. Eu fechei um VSL, se eu fechar duas eu ganhei mais. E era só um vídeo. Eu falei, ah, vou fazer isso aqui. E aí eu fiz para o cara, não sei do resultado, mas ele voltou. E aí eu fiz uma minha com um amigo. Dei um resultado, mas a gente era muito iniciante, não sabia fazer tráfego direito. Não foi para a frente. Só que depois disso, duas pessoas me chamaram para fazer mais uma VSL. E aí eu falei, eu cobro dois mil reais. Um cara falou que não tinha grana, perguntou se podia me dar a coprodução. E quando chegasse nos dois mil, tirava. Aí eu falei, fechou. E o outro também. Eram duas pessoas diferentes. E aí eu fechei para ele. Eu fechei esses dois projetos. E aqui, falando aqui, o que acontece? Nessa época era PLR. Estava começando. Aí era um de... É como economizar em casa. Economizar energia. E o outro era de diabetes. Né? E aí, aqui já... Falando dicas de quem já fez. Não faça PLR. É muito ruim, cara. E eu vou contar mais detalhes daqui a pouco. Tá? Mas para você ter noção. Esses caras chegaram assim para mim. Olha só o nível. Para você ver o que que PLR é ruim. O cara chegou e falou assim. Ah, eu vi um vídeo no YouTube, um TED Talks. Dessa moça aqui falando. E tem muitos comentários falando que funcionou. De fato funciona. Era dieta cetogênica. Aí eu falei, tá, cadê o produto? Ele, não, não tem. É sobre esse vídeo. Então eu tive que estudar o vídeo para fazer uma copy para o produto deles. Que nem existia na época. Ou seja, você quer saber o que é copy? Cara, copy é isso. É você literalmente vender uma ideia qualquer. Em um desses PLRs eu vendi... Você já assistiu o Mentalista? Tem um método de memória. De memorização lá. O Palácio das Memórias. Sim. Cara, eu fiz uma copy que vendeu só usando isso. Né? Que era para concurso. Mas para você entender o que é copy. Cara, você vende praticamente qualquer coisa. Né? Desde que você siga ali os princípios. E aí nessa época, nesse início, eu fiz essas duas copies. E coincidentemente foi na época que eu fui para o Mastermind que eles começaram a rodar. E aí eu não vendia nada, não ganhava nada. Do nada eu comecei a ganhar muito dinheiro. Tipo, notificação atrás de notificação. Essas copies venderam então? Venderam. Eu fechei ali desse jeito. De 10% de comissão. Só até fechar 2 mil reais. Aí você não sabe quanto. Então, sei sim. Ah, é? É, porque com um deles eu falei assim. Beleza. A única coisa que eu quero é que vocês, se parar de vender, por algum motivo, parou de vender, vocês não querem mais. Vocês mostrem quanto vendeu. E aí eles, isso começou a rodar em novembro, não, outubro. Aí eles vieram mandar uma mensagem pra mim em janeiro. E aí essa copy de diabetes, inclusive, foi plagiada. Eles acharam que eu mesmo plageei a copy porque não deu uma semana. Já estavam copiando, tipo, o Brasil inteiro copiou essa mesma copy, que era vendendo simplesmente dieta cetogênica. Vendeu quase 300 mil reais. Só essa copy. Não tinha ator, não tinha expert. Era só o vídeo ali digitado e com o narrador no fundo. Só isso. E aí tinha as provas e tal, que eu tinha pego numa reportagem pra você ver como... Existem muitas provas que você pode fazer. Depois a gente pode entrar em detalhes. Mas aí essa copy vendeu 300 mil. E foi a primeira vez que eu falei, caraca, se eu estivesse recebendo 10%, eu teria ganho 30 mil reais nisso. Aí foi quando eu cresci o olho. E aí eu rapidamente falei, beleza, então vou cobrar só percentual agora. Porque eu, né, na minha cabeça eu ia acertar todas. Acertei essa, acertei a outra de eletricidade, vendeu bastante, mas não sei quanto também, porque eu parei de receber depois. E eu falei, cara, só vou fechar percentual. E aí eu tava numa chermade nesse que eu conheci esse rapaz da planta e tal, da jardinagem. E foi muita coincidência que quando eu cheguei no evento eles começaram a rodar e ele começou a vender muito. E aí as pessoas falaram, o que é isso? O que você faz? Na época... O das plantas lá, aquele que você remodelou a copy. Sim, ele tava lá e outras pessoas, tava no mastermind. Gente que faturava alto. Falei, o que você faz e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu sou só copywriter, eu faço VSL e ganho um percentual. Na época tinha pouquíssimas pessoas rodando, quase ninguém. E aí pegaram o meu contato pra fechar e eu fechei uns outros, fechei uns três, umas três copies. Só que o problema é que eu fechei só percentual. E aqui entra o problema do PLR. Fechei um percentual desse produto de memorização, né, que era pra concurso público. Vendeu, vendeu. Só que qual que era o problema? Público de concurso público é muito qualificado. A pessoa estuda, ela sabe o que é uma coisa boa. Pegou o PLR ali, por mais que seja uma técnica top, o PLR é um produto muito ruim. Reembolso. Reembolso acima de 30%. Caraca. Acima de 30%. Então, parou de rodar uma copy que tava vendendo muito. Fiz um de procrastinação. Essa copy, cara, tava vendendo... Tipo, o problema é que o cara não conseguiu rodar o tráfego. Mas, tipo assim, ele colocava a campanha no ar, dava sem impressão de sair em uma venda. De R$1,97. Tipo, pagando menos de R$15. Nossa. Só que o CPM dele tava muito alto, né? Então, ele pagava muito caro pra anunciar. Até hoje a gente não conseguiu descobrir o que que foi. Aí parou de rodar. E aí, cara, o que que acontece? Eu fiquei muito tempo, dependendo desses projetos... Quanto tempo você levou pra escrever, cara? Eu levei... Demorava muito, né? Então, as três copies... Eu não lembro da outra copy que foi que eu fiz, mas eu lembro que eram três. Eu demorei, tipo, uns dois pra três meses. Caraca. Então, eu fiquei... A sorte é que eu tinha recebido o percentual dos outros lá. E, na época, eu morava... O custo de vida é muito baixo. Mas eu comecei a ficar desesperado. Nossa, tô sem projeto, tô sem projeto. Não sei o que fazer. Comecei a ficar... Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar as contas? Ferrou. Cartão chegando, né? A fatura. Sem dinheiro. Comecei a ficar desesperado. Foi ali onde eu voltei a me reencontrar com Deus, até. Foi nesse período. Tinha um período um pouquinho antes. Até esse projeto que eu falei que eu fiz no lançamento. Que eu tive um resultado bem top. De 40 mil. Mas, pra mim, foi só uns 3 mil. Ah, teve um outro que eu não falei, mas... Enfim. Enfim. Esse outro me sugou muito. Eu tive até mais resultado que esse 3 mil, financeiro. Mas foi um projeto que eu tive uma crise de ansiedade. Tava muito mal. Não tava conseguindo comer, dormir. Era horrível. Eu tava tão mal que... Porque eu sempre fui muito autossuficiente, né? Só que, dessa vez, eu tava tão mal que eu falei... Cara, ninguém vai conseguir me ajudar aqui. Tipo, eu não vou conseguir resolver. Ninguém consegue me ajudar. Aí, foi quando eu fechei a porta lá do meu quarto. Ajoelhei e comecei a orar. É na época que eu fazia o lançamento disso, tá? Aí, foi quando eu orando. Deus falou assim, ah, você vai parar de fazer lançamento ou vai trabalhar com o VSL? Caraca. Foi assim. E, tipo, na época, ninguém fazia. E eu só tinha cliente de lançamento. Só cliente de lançamento. Inclusive, tinha um cara que eu tinha conhecido, que hoje ele é meu amigo, já foi meu sócio. A gente já rodou uns projetos juntos. Mas, na época, ele não me conhecia. E ele falou comigo, cara, você é muito bom e tal. Você tá pegando o projeto? Vou te indicar um. Depois dessa oração que eu fiz. Eu falei, beleza, indica aí. Eu tava desesperado desse projeto, né? E aí, ele me indicou, isso só pra contextualizar, tá? Final de 2021. Tá. Final de 2021. Não tava trabalhando com o VSL ainda. Ou seja, foi antes desses períodos aí, tá? Sim. E aí, eu tava desesperado. Só que eu tive essa oração. Ele falou, ó, você vai trabalhar com o VSL. E foi muito claro, assim, você vai ser reconhecido por isso. E eu nunca tinha escrito uma. Não tinha curso nenhum de um. Na época, não tinha curso, não tinha nada. Eu falei, beleza. Só que aí, esse meu amigo me indicou pra uma agência. E essa agência queria muito fechar. Eles pediam, ah, você tem portfólio. Na época, eu não tinha portfólio nenhum. Aí, eu falei, pô, não tem, mas eu vou montar e tal. E o cara falou assim, não, esquece. Você tá sendo dedicado pelo Gustavo. Vamos fechar e tal, que a gente já quer começar. E aí, ele perguntou quanto que era que eu queria cobrar, né? E aí, eu tava mandando um áudio pra ele. Falando assim, quanto que eu queria cobrar. E quando eu tava mandando um áudio, é mesmo que eu tinha que lembrar, cara. Só que quando eu tava mandando um áudio, eu ia sentir, assim, a voz de Deus, né? Escutando. Não a voz mesmo, mas sentindo dentro de mim. Ele falando, você me pediu orientação. Eu te dei. E agora, você joga fora. Eu parei o áudio na hora, assim, e só mandei pra ele. Cara, muito obrigado, mas esse projeto eu não vou fechar. Eu não quero trabalhar com lançamentos mais. Ah, era um projeto pra lançamento. Pra lançamento. Aí, eu falei que não ia mais. Aí, ele, ah, fechou e tal. Se mudar de ideia, chama a gente. Eu falei, beleza. E a partir dali, eu não sabia mais o que eu ia fazer. Caraca, você recusou a proposta. Que vinha no momento que você tava precisando de grana. Tava precisando de grana. Pra andar na direção de Deus. Exatamente. E aí, eu falei, cara, o que eu vou fazer agora, VSL? E aí, não tinha cliente nenhum e tal. Mas, começou a surgir. Um amigo meu falou, ah, vamos fazer esse daqui e tal. Ah, vamos fazer. E a gente fez. Deu um resultadozinho. Aí, depois, veio esses outros que eu falei, né? Que veio esses dois que proporam ali a coprodução até chegar no fixo. Tá. Entendeu? Aí, deu certo. Mas, aí, só a linha temporal deu certo já de cara. Eu falei, caraca, muito dinheiro. Só que eu cobrava só o fixo. Eu falei, agora cresceu o olho, né? Agora, tudo sempre eu vou acertar. Ah, agora eu quero só o percentual. Aí, teve esses projetos que eu fechei lá. Três, três SLs. Nenhuma vendeu. Era melhor ter recebido o fixo. Era melhor ter recebido o fixo. Nenhuma vendeu. Aí, eu falei, caraca, meu Deus. Fiquei desesperado. Aí, mais uma vez, eu fui orar. Falei, Deus, ó. Pedi. Se eu me orientou. Deu muito certo. Agora, tá dando tudo errado. Não tô recebendo. Não tenho projeto. Não tenho nada. O que que eu faço? E aí, ele falou assim, manda mensagem pro Gustavo. Que, inclusive, foi o cara que me indicou pra esse projeto que eu cancelei. Entendeu? Acabava me chamando pra vir pra Alphaville. Ah, vir pra Alphaville que você vai conseguir projeto e tal. Você é muito bom. E eu já tinha recusado. Então, eu tinha recusado já das coisas que ele tinha me enviado. E Deus falou, fala com o Gustavo. E eu falei com ele. Falei, mano, se eu for pra... Aí, tipo, a minha ideia era fazer uma reserva de uns três meses e tal. Ah, se eu for pra Alphaville, você consegue projeto pra mim? E aí, ele falou assim, acabou de surgir uma vaga aqui. Ele trabalhava na equipe do Paulo Vieira. Acabou de surgir uma vaga aqui. Se você quiser, eu te mando. Só que ele falou assim, só que se você for chamado, você tem que estar aqui uma semana. E ele falou, tem que dar uma semana. Ele, topa? Eu falei, topo. Porque na hora você topa tudo, né? E aí, ele me mandou um formulário, cara, de aplicação normal, né? Como se fosse um currículo digital. Quando eu li aquilo, eu falei, cara, passei. Só que eu comecei a chorar na hora. Porque começou a vir na minha cabeça já, eu pegando um voo. Eu tendo que falar com minha mãe. Meu irmão mais velho, meu irmão mais novo. Tipo, falar que eu ia embora e tal. Eu já morava sozinho, né? Sim. Tipo, eu via eles uma vez no mês e tal. Mas, cara, eu tava do lado. Eu pegava um Uber e eu chegava lá. Sim. Agora, eu vim pra São Paulo. Ó, vou ler. Aí, eu comecei a chorar. E, tipo, eu falei com ele, isso foi num sábado. Era 11 horas de manhã. E aí, eu comecei a chorar muito. Cara, eu passei o dia inteiro chorando. Fui pro quintal, fiquei viajando. Não consegui parar de chorar. O dia inteiro chorando, chorando. Aí, tipo, já era tarde da noite. Eu perguntei pra ele, ô, até quando que eu consigo enviar? Ele falou, já era pra ter enviado. Não demora. Aí, tipo, tarde da noite, eu fui estudar sobre o Paulo Vieira. Não conhecia. Fui ver os livros dele. Ele foi ver os vídeos e tal pra aplicar lá. Aí, eu consegui aplicar. E segui em frente, né? Segui em frente. Passou, sei lá, um mês. E, ainda nessa fase de aprendizado, o que que acontece? Isso foi começo de 2022. Então, ali em fevereiro, que eu falei com... Que eu fiz essa aplicação, em fevereiro. E surgiu um cara que queria que eu fizesse uma cópia de VSL. Mais um cara. Aí, perguntou quanto que eu cobrava. Aí, eu falei 2.500. Nessa época, eu cobro 2.500. E aí, ele falou, ah, a gente quer fechar uma parada fixa pra você sempre escrever. Então, você vai ter um fixo ali. Você consegue melhorar? Eu falei, ah, 2.200. Aí, ele fechado. Aí, a gente fechou isso. Ele me pagou os 2.200 pra fazer a primeira cópia. Fiz uma cópia de... Que eu nem queria, que era Sinusite. Porque eu olhei no mercado e falei, cara, não tem ninguém vendendo isso aqui no digital. Então, se não tem ninguém vendendo, tem problema aí. Eles viam como uma grande oportunidade, eu vi como um problema. Mas, eu escrevi mesmo assim. E aí, não vendeu nada. Mas, eles pediam no segundo a cópia. Era no início de diabetes. Aí, eu fui fazer a cópia pra ele. E, nesse processo, em março ali, o Fasanela, que era o gestor de cópia do Paulo Vieira, entrou em contato comigo. Lembro, tava na casa da minha mãe. E aí, ele falou assim, ó, estamos vendo aqui as aplicações ainda. Não escolhemos ninguém. Só que a gente precisa de um freelancer. Por sete dias. Pra demandas urgente. Você consegue? E, nessa hora, me veio assim, uma certeza que eu ia vir pra cá. Que eu ia ser chamado. E aí, eu morava com o meu amigo, até mandei mensagem. Eu fechei com o Fasanela e mandei mensagem pro meu amigo. Falei, ó, tô indo pra São Paulo. Eu quero saber se você quer vir. Na época, ele tinha acabado de ser demitido. Ele não tinha dinheiro. Ele morava comigo, não tinha dinheiro. E eu falei assim, ó, eu vou pra lá de qualquer jeito. Mas, se você puder vir comigo, eu vou precisar. Porque é caro e tudo mais. Custe de vida. Eu não ia conseguir dar conta sozinho. E eu falei, ó, mas eu sei que você tá sem emprego. Se você não quiser, aí tá de boa. Aí, ele topou vir comigo. E o que acontece? Em março, isso. Eu já tinha na minha cabeça que eu ia ser chamado. E como o Gustavo tinha dito que era sete dias, eu falei, cara, se eu for deixar pra comprar em sete dias, passagem vai estar lá em cima. Eu não vou conseguir. Eu comprei com um mês, cara. Em março, eu comprei pro dia 13 de abril. Porque dia 8 era aniversário do meu irmão. Então, eu falei, ah, vou ficar até o aniversário e depois eu vou. E aí, eu comprei em março, pra abril. Fiz o freelancer. Ao mesmo tempo que eu fazia a cópia de VSL, pro outro cara lá. E aí, eles me contrataram pra mais sete dias freelancer. Terminei os sete dias. E fazendo ela, me chamou pra trabalhar. Tipo assim, era dia 12. Dia 12 de abril, eu falei, ah, a gente quer e tal. Eu queria saber se você consegue vir pra cá. Você já tinha feito um freelancer lá? Já tinha feito... É, mas eu ainda não tinha recebido. Mas eles tinham gostado. Sim, sim. E aí, eles viram e falaram, cara, a gente queria saber. Quer chamar você pro time. Quer saber se você pode vir. Aí, eu falei pra ele, minhas malas estão aqui. Já amanhã eu tô pegando voo. Caraca. Já tava setado. E aí, pra encurtar a história, eu fiquei na casa de um amigo e tudo mais. Foi bem difícil o começo. Até pra conseguir apartamento, que eu não tinha dinheiro. Nome sujo. Jovem. Autônomo. Então, tinha mês que era lá em cima. Tinha mês que era lá embaixo. A pessoa não queria contratar. E aí, mais uma vez. Quem que tava resolvendo todo o BO do apartamento? Era meu amigo. Que, inclusive, era mais novo que eu. Por quê? Porque, na época, eu tava fazendo freelancer. Desse projeto de VSL. Que eu cobri 2.200, né? E eu precisava ter dinheiro pra pagar o aluguel. E aí, eu falei, ó. Enquanto eu tô fazendo aqui, eu tô trabalhando. Você vai resolvendo aí do AP. E, cara, eles não queriam fechar de jeito nenhum. E eu comecei a ficar ansioso. Falei, cara, vamos voltar? Não vai dar pra ficar. Como? Sem apartamento. Tipo, eu tinha ficado na casa de uma amiga e ficava uma semana só. E foi quando eu comecei a ficar muito ansioso. Esse meu amigo falou, não, a gente vai ficar. Ah, vai dar certo e tal. E aí, eu fui orar de novo. Eu sempre que eu orava, eu pedia três coisas. Eu pedia sabedoria, direcionamento e paz. Porque eu sou muito ansioso. Ele falou, calma meu coração. Era só isso que eu pedia. Na hora que eu orei de novo, ele me deu as exatas palavras que eu precisava falar. Pra mulher. É tipo assim, o direcionamento exato. Pega o celular do Isaías, manda o áudio pra corretora. E você vai falar isso, isso, isso. E basicamente era falando, ó, os últimos seis meses a gente tá subindo o valor que vocês estão pedindo. Eu vim pra trabalhar numa empresa que é consolidada, ela é muito grande. Eu vou ganhar mais ainda, é um fixo. Enfim, falei tudo. Cara, quando ela ouviu o áudio, ela falou, amigo, manda só a carta de contratação que a gente fecha. Aí pedi lá, o cara mandou, aí fechou na hora. Aí foi um período que eu comecei a trabalhar em paralelo. Fazendo freelancer e trabalhando lá. Porque o dinheiro que eu tava ganhando na empresa, era só pra pagar o aluguel. O aluguel era 2.500 e o que eu recebi ali do salário era 2.722. Então era só isso. Então eu tinha que fazer freelancer. Era acordar 5 horas. É por isso que eu falo que eu tive a carreira mais lenta e sólida. Porque, mano, muito trabalho. Então eu acordava 5 horas pra fazer freelancer. 8 horas tinha que estar na empresa. Trabalhava lá, voltava pra casa, trabalhava de novo. Foi uma época que eu fiquei assim, tipo, tava pesando menos de 60 quilos. Tava terrível. Caraca. Era trabalho demais, demais, demais. E quando foi... Pra fechar o aluguel, eu recebi o freelancer do cara. Eu falei, ó, tô precisando do pagamento. Eles mandaram, eu consegui fechar. Também tem a importância você ter amigos bons mesmo. Sim, ponta firme, né? Ponta firme. Na época eu também trabalhava com um gestor de tráfego, agora que eu lembrei. Cara. Então eu trabalhava de tudo, cara. Isso é louco. Fazer gestão de tráfego pra um amigo que é de Arassatuba, aqui em São Paulo. E ele tem uma churrascaria. Cara, eu acho que ele... Eu não lembro quanto que ele faturava no mês. Mas desde que eu entrei e fiz copy tráfego pra ele, o cara começou a faturar um milhão no ano. Com delivery. Nossa. Tá ligado? Mais de um milhão. Quando ele viu a primeira vez, tipo, um milhão, duzentos mil e pouco faturamento, ele ficou em choque. Eu falei, caraca, mano. Eu não sabia desse resultado também. E aí eu pedi pra ele emprestado um dinheiro, ele me ligou pra ver se era eu mesmo. Mandou mil reais, foi que eu consegui fechar o apartamento. Mas aí, qual que é a questão? Esse freela que eu fechei, sei lá, um mês, dois meses depois, eu fui perguntar, ah, e aí, tá dando resultado? Ah, tá saindo umas vendas. Dois mil e duzentos? Dois mil e duzentos. Você fechou o freela por dois mil e duzentos e escreveu o VSL? Escrevi o VSL. Beleza, e aí? E aí, aí ele falou, ah, tá vendendo e tal. Ele não tinha falado de número. Eu falei, ah, você consegue só fazer um vídeo, depoimento, pra eu fechar depois, né? Aí ele falou, ah, consigo sim. E ele gravou um vídeo lá, tá no destaque dos meus stories, acho que depoimentos. Ele gravando, mó engraçadão, mostrando os reais, não tinha nada demais assim. E aí ele falou, ah, mas não isso aqui não, isso aqui, ó. Era tipo, noventa e cinco mil dólares em uma semana, tá ligado? Nossa. Aí eu falei, mas eu não consegui dormir essa noite. Eu não dormi, velho. Porque eu falei, noventa e... Mano, como é possível, velho? Se eu tivesse um por cento, né? Eu fiquei, caraca, tá maluco, velho. E o que você aprende com tudo? E essa cópia vendeu milhões de dólares, né? Ah, cara, não sei exatamente quanto vendeu, mas vendeu muito, foi muito plagiada. Até hoje, rodaram no Brasil, rodaram em tudo que é lugar. Então, vendeu, assim, múltiplos milhões, sabe? Muita grana mesmo, só essa cópia. E era um produto, só pra saber, ele rodou. Rodava quanto ele custava. Era um médico de verdade, né? Era um produto real. Era. Esse produto... Cara, eu não sei de tique, porque eles faziam vários testes lá, né? Então, mas assim, era desde sete dólares, dá sete dólares, por aí. Entendi. Eles rodavam latã, no caso. Latã é... Tipo... Países da América Latina falam espanhol. É, só que, na verdade, o que a gente aprendeu é que, isso aí, todo mundo que roda latã sabe que, basicamente, quem mais compra é Estados Unidos. Então, são pessoas que falam espanhol, estão nos Estados Unidos, porque a gente vê de você rodar um produto numa economia forte. Sim. Então, são latino-americanos que estão ali no país, que, tipo, pra eles, tem uma oportunidade muito melhor de comprar. Então, assim, vendia muito pra eles. México também. E aí, depois, era bem baixo os outros países. Sim. Mas eram esses dois os principais. E aí, com esses caras, eu vendi muitos outros produtos também. Pressão arterial. E teve outros nichos. E hoje, somos sócios, né? Num projeto que, se der, a gente fala mais na frente. Mas, era basicamente esses os tickets. 7, 17 dólares. O que você deixa de aprendizado aí, pra quem tá começando como copywriter, de toda essa experiência que você teve? O que eu deixo de aprendizado, cara, é você aprender... Primeiro, você tem que se formar como profissional. Assim como, no mercado tradicional, você vai ter que fazer uma faculdade de engenharia pra ser engenheiro. Ou de medicina pra ser médico. Então, você tem que aprender os princípios da profissão mesmo. Pra você ser um cara top de topar qualquer parada. Não ter medo de trabalhar, cara. Não importa que tipo de projeto você vai pegar. E quanto mais difícil for, tipo, cara, quanto mais demanda tiver, mais você vai aprender. Agora, eu tô falando com o Elias antes de começar o podcast, um projeto novo que ele me indicou. E é muita coisa, cara. Então, tipo, você aprende muito rápido, sabe? E quanto mais você aprende, melhor você fica. É surreal. Então, e não querer pular etapas, sabe? Queimar a largada. Vocês viram? Cara, eu comecei a cobrar fixo. E aí, eu vi que deu muito resultado. Falei, não. Quero só percentual agora. E aí, não deu resultado. E aí, eu fiquei sem dinheiro. Fiquei desesperado. Comecei a fechar uns projetos desesperadamente. Aí, eu voltei a cobrar só fixo. Aí, o que aconteceu? Foi lá, deu um puta resultado de novo. Aí, ninguém... Nada... Você acredita que o modelo misto é o melhor? Fixo mais uma porcentagem. O modelo misto é o melhor de todos. De você... Aí, existe vários. Ou você pode cobrar fixo só por aquilo. Então, ah, vou fazer uma VSL, criativos e isso. Ou você pode ter mensal. Que hoje, eu tenho um projeto paralelo, onde eu recebo fixo mensal. E eu escrevo independente ali. Eu recebo um percentual por todos os produtos. Mais uma porcentagenzinha das vezes. Mais uma porcentagem. Como eu não invisto e tal. Então, tipo, todo percentual é praticamente lucro, né? Tirando a taxa e o imposto, é só lucro praticamente. Então, pra mim, hoje, sendo o copywriter, ou seja, o profissional, né? Não sendo sócio, o melhor é o fixo, mas um percentual. Pra, cara, você motivar, você escrever cada vez melhor e tudo mais. E você, cara, quando você dá muito resultado, o pessoal geralmente chama pra ser um coprodutor, né? Chama. Porque, cara, o copywriter também tem uma visão muito estratégica. Você começa a entender de funil, você começa... Cara, às vezes a pessoa quer uma coisa muito mirabolante, que você entende os princípios da copy. E você fala, cara, não tá conectando isso daqui. Não vai fazer sentido. Na cabeça dele faz. E você vai lá e mostra, ó. Isso não pode ser assim, porque tem que ser assim, assim, assim. E a pessoa começa a olhar você e fala, caraca, mano. Esse maluco é bom. Quero ele aqui junto comigo pra tocar essa parada. Sim. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdadecast. O podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Pra assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.